A área oceânica de proteção ambiental no Brasil vai ser triplicada. É o que prevê um acordo firmado hoje entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Mundial. O projeto Áreas Marinhas Protegidas vai possibilitar a criação de novas unidades de conservação. O investimento previsto é de 127 milhões de reais. Hoje, delimitada em 5,5 milhões de hectares, a área oceânica de proteção ambiental no Brasil será ampliada para mais de 17 milhões de hectares, o que corresponde a 17 milhões de campos de futebol. As ações previstas no projeto Áreas Marinhas Protegidas vão levar benefícios a 43 milhões de pessoas e vão alcançar 514 mil quilômetros quadrados da costa do Brasil. O acordo foi assinado hoje em Brasília. Segundo a ministra Isabela Teixeira, a criação de novas unidades de conservação visa proteger a biodiversidade dos oceanos e promover o desenvolvimento sustentável. Com isso, nós esperamos ampliar as áreas de conservação marinhas e costeiras, as áreas de proteção marinho e costeiro, com o recurso de ampliar a pesquisa, o conhecimento e modernizar os modelos de gestão dessas áreas protegidas, considerando a necessidade de integrar proteção com desenvolvimento sustentável.